Ah, e será que finalmente agora a personagem da Sakura, rapaziada, vai começar a ganhar destaque apropriadamente aí no Boruto de o Blue Vortex? Ou será que não? A personagem só vem fazer a sua estreia com tudo na nova fase do Boruto, o Vortex, a partir do capítulo 14, rapaziada. Onde efetivamente ela tá ali presente no hospital de Konoha, tratando o coitado do Inojin. Que há alguns caps atrás, ele acabou sendo ferido mortalmente lá pelo Jura, o líder dos Shinjus, e se não fosse pela Rima curando ali o coitado, ia dar basicamente muito ruim. Tanto é que a participação da Sakura no cap é essa, né? Ela é besta, que as feridas do Inojin simplesmente curaram, e ela também tá ali pra informar para a Eno que não, ele vai ficar bem, só que aí que tá. É apenas isso, a contribuição em si da mulher, convenhamos que a Rima, né, rapaziada, acabou fazendo ali todo o santo trabalho, mas barra pesada. Eu parei e penso, meu Deus do céu, a Sakura era basicamente uma das oldies, membra clássica do time 7. Eu acho simplesmente bizarro como a coitada não tem, né, tropa, apropriadamente um destaque relevante na trama como um todo. Beleza, no Boruto Clássico você tinha ali no máximo um destaque pro Naruto e o Sasuke, e olha lá, né, hoje em dia aí no Vortex ambos também acabaram sendo tacados pra escanteio, mas, mesmo assim, os coitados são mencionados, e vira e mexe, faz ali uma breve aparição, né, medonho com a Sakura, infelizmente, acaba não ganhando tal tratamento. Não seria interessante a gente ver a opinião da coitada com relação a fuga do Sasuke, a morte do nosso glorioso Naruto, esse tipo de conteúdo, nada. Simplesmente não temos é nada desse tipo de coisa. Você até pode dizer o mesmo sobre o Kakashi, o professor dos caras, o antigo Hokage de Konoha, aí simplesmente nem aparece pra tomar um café da manhã. Dá a sua opinião também sobre o atual estado da vila, a morte do seu aluno Naruto, seu aluno Sasuke metendo o pé da Vila da Folha pela milésima vez, sabe? São essas coisas que acabam incrementando ainda mais a história, na minha opinião. Por isso que eu nem quis fazer esse vídeo tão longo assim, né, galera, se a Sakura vai ou não ter destaque a partir desse momento aí na trama do Vortex, que, cara, na minha opinião, é muito difícil que ela vai ter alguma coisa para fazer efetivamente na trama, sabe? Nessa altura do campeonato, realmente, ela não chega a contribuir com tudo, para a história, para que ela avance. É, seria, no mínimo, claro, interessante ver o comentário da mulher com relação a certos assuntos. Vai que o Kishimoto entregue aí para nós esse momento, em caps futuros, mas, de verdade, eu acho muito difícil ela ter alguma coisa de relevante para fazer. Kishimoto também, convenhamos, não subscrever muito bem a personagem ali ao longo do Naruto, né, tanto o clássico quanto o Shippuden. E ele mesmo admitiu, né, que até a questão de romance, né, muito com ele. E tacando aí a bola para vocês aqui no comentário. Tu acha, cara, que tem alguma remata chance da Sakura fazer basicamente alguma coisa nos acréscimos aí do segundo tempo ou não? Tu acha que ela vai ter, ainda, claro, ao longo da trama, pouquíssimas aparições, não vai contribuir muito, assim, para a trama? Deixe sua opinião bem aqui no comentário. Não esqueça de deixar um likezinho aqui no vídeo, o Rapidex, é nóis!